E aí, galeras e galero! Hoje, mano, mais um vídeo espionando a minha irmã. Dessa vez não vai ser bem espionando, né? Vai ser um vídeo normalzinho com a minha irmã. Mas descobrindo mais coisas do que ela faz nesse dia dela, que são só coisas loucas, mano. Não sei o que minha irmã arruma, que ela consegue tirar tanta variedade de tanta coisa louca assim na vida dela. É verdade. Hoje, mano, junto com vocês, eu vou acompanhar a rotina da escola da minha irmã. Ela vai pra escola, né? Porque ela tem 13 anos, ela tem que ir pra escola mesmo. Igual vocês também, mano, ninho. Só que antes dela ir pra escola, ela tem que fazer todo aquele processo que mulher e até homem faz também de se arrumar, e de acordar, e de blá-blá-blá, tira-lá-lá-lá-lá. Olha lá, ó. Inclusive, ela já acordou com a cara dela de maravilha. Olha que menina linda, gente. Essa menina aqui parece uma deusa. O sangue de Jesus tem poder! Não, gente, esse tipo de uma coisa que não tem barulho. Lorena, o que tem de interessante na sua vida de ir pra escola? Me conte pra mim e pros bananinhas. Me conte pra mim? Lorena, eu falo o que eu quero porque eu me mando. Volta lá. Ah. Eu faço lição, aí eu tomo banho, escovo os dentes. Que fora desse sentido. Ela faz lição primeiro, depois ela toma banho, parece que eu vou os dentes. Seu dia, você tá totalmente bagunçado. Mas é isso que eu vou mostrar com os bananinhas aqui hoje. Você vai ter que fazer a sua rotina normal de todos os dias. E eu vou filmar tudo isso até levar você pra escola. Eu tenho que fazer isso hoje, cara. Levar você pra escola, mano. É, Lorena. Isso aí, Lorena? Eu vou precisar ir de pé? Com certeza, vou te mostrar o carro que eu vou te levar aqui hoje. Galera, se liga no carro que eu vou levar minha irmã hoje. Esse poçante aqui, ó. Com duas rodas e um motorzão muito forte, que é a perna. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Clica muito nesse gostei. Clica muito nesse gostei, galera. Muito, 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 muito. Também me segue no Instagram, que é o primeiro link na descrição. Que lá eu posto vários spoilers de vídeo, mano. Mano, é muito legal o meu Instagram. Fala aí. Não é legal, meu Instagram é do... Bravo, não é legal isso? Sim! Não é legal, Antony? Não. Então, bora, mano. Eu já ia gravar acordando a minha irmã. Só como ela acordou, eu vou pular essa parte. Vamos descobrir o que ela faz assim que ela acorda, que é... Escovar os dentes. Olha, tá aí outra coisa que eu não achei. Eu ia ver na minha vida inteira. É a Lorena se movando os dentes. Caramba! Isso é novo, bananinhas. O que você faz com os seus escovos-dentes, Lorena? Escova os dentes. Ele tem toda a razão. Aí você faz o quê? Você pega a pasta, escova primeiro, você coloca a pasta no dedo, aí escova na orelha e assim, sem escovos-dentes? É, bote, igual você. Como pudemos ver, o dia da Lorena já começa ao redor de rosa. Ela tá com uma blusa rosa, escova rosa, perto de rosas. E uma mulher linda igual uma rosa. É, mulher linda igual uma rosa. Certo, botei. Então vamos ver a Lorena plena que fez com os seus dentes de cavalo. Doi, meu, né? Oi, bananinhas. Vou poupar vocês, bananinhas, de cenas tão nojentas assim, né? Porque... E não é só a Lorena que vai pra escola, como também o cabeçudo vai em escola diferente da Lorena, mas também vai. O que você faz antes do seu dia-a-dia de ir pra escola? Além de cagar pra mim e sair andando. Tudo. Ah, sério! Não, mas você acorda estudando já, seu papaca? Eu acordo, tomo banho, troco de roupa, vou comer, espero... É, então o seu dia não é tão legal assim. É sim, eu gosto de fazer. Acabou, Lorena? E agora, qual é o próximo passo do seu dia-a-dia escolar? Passar lip tint no nosso bocheco. Passar quem? Lip tint. Que que é isso? Lip quem? Tipo um batom, mas não é um batom. Mas o tempo não é um batom, mas é um batom. Então por que você passa uma coisa na boca que era pra ser um batom, só que na verdade não é um batom? É só pra ele chamar cor mesmo, mas não é um batom. Mas a boca já veio uma cor na tua, qual é a graça de dar outra cor pra boca? Não é, nem o quê? Mas você tá indo pra onde? Pro estilo de moda ou pra escola? Sem contar, galera, que eu não mostrei a hora pra vocês que ela acordou 11 e meia da manhã, dizendo que ela vai pra escola meio-dia. Lip tint, é isso aqui, meu tio, ó. Não sei. Hum. Aí tem que passar correndo. Uai, na bochecha, na boca? Você passa um batom na bochecha? Todo mundo passa, as meninas sabem. Não, eu não sou todo mundo. Aí fica um bonitinho assim com a bochecha, fica rosinha. É, parecendo um porco. Fica mesmo, tio. E agora, qual é o próximo passo? Você pode passar lip tint. Isso é o quê? Lip tint. É, tint. Eu acho que já vou me trocar e já vou comer. E que roupa vai passar pra escola? Já sei, vou com esse short aqui, ó. Tá vendo não, short? É uma calcinha. Não, eu tô doido, não pode. Tipo, pode, que os gatos só saem aqui, ó. Vai sair pra escola? Sim, sim, vai o quê? Eu tava esperando ouvir uma resposta assim. Ah, vou com o uniforme da escola, né? Não tem uniforme ainda. Ah! Ai, menino. Ah! Porque antes não tinha essa bobeira de pôr uniforme. Agora sim que vai começar a ter. Não vai pôr uniforme. Lorena, ela acha que é bobeira usar uniforme. Você usa uniforme? Pro povo saber e pra você também saber que você tá indo pra escola, não? Por estilo. Ah, quero ver se não... Meu caro Richard, a gente nos conte como era a sua vida de escola na época que você ia pra escola há uns 40 anos atrás. É, a gente... A almoço de sacolinha, tá ligado? E o caderno era mais umas pedras. Você escrevia assim, ó. Ficou pera... Professor, não entendi a número 5. E como a professora escrevia na lousa, então? Era antigamente, mas o tipo de estudo era muito diferente. Era por mente, tá ligado? Ficou só assim, ó. E a gente só... Escrevendo a pedra. Escrevendo a pedra. A Lorena acabou, já está pronta. Esse cabelo vai ser assim? Vai ser um coqueiro desmanzelado? Se quiser ir assim, eu vou. E assim que não é problema. Não, não é problema. O problema vai ser quem te vê assim. Aí é isso que eu me preocupo. Gente, você acha que eu me preocupo com esses problemas do som? Você não, mas eu sim, coitado. A pessoa vai estar lá normalzinha, andando na rua, passa assim, com a Lorena. Ai, que me dá feia! Essa vai ser a reação das pessoas. Que marca de calçado é essa que está em seus pés? Meia isso. Meu Deus, gente. Sabia, né, que existe uma coisa chamada arrumar quarto? Sabia disso? Pelo visto, não, né? Sabia que existe uma coisa que se chama... Preguiça! Ah, isso eu sei muito bem, porque você... Qual é o significado dessa palavra? Quando eu ia pra escola, tinha uma regra na minha escola, que era assim. Se você ia com um tênis novo, os caras pisavam. Farsa. 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 E tinha uma coisa que me deixava bravo. Era isso. Se chama de batizar, né? Batizar. É... Aquelas coisas loucas de escola, e só em escola tem. Se você tiver uma história engraçada, mano, o que aconteceu na sua escola, deixa nos comentários aí que eu vou estar vendo e as melhores eu vou estar repostando no meu Instagram, mano. Porque eu amo ler histórias assim, cara. Eu tenho várias histórias engraçadas também, que eu vou estar postando no meu Instagram. No meu Instagram, se você quer saber as minhas historinhas, vai lá no meu Instagram agora. Bom, você gosta que eu... Ah, parça, a Lorena é a minha mais aleatória que eu vejo na minha vida. Ela passa o batom e lamba o batom. Por que você não come isso? Porque tem um roxo gostoso. Por que você não almoça isso, então? A colchão... Mano, eu não entendo, galera. Eu não entendo, não entendo. Ela passa o batom na cara, depois passa na boca, depois passa na testa, aí passa no... Nem sei, mas nunca passa. Enquanto você se arruma aí, eu vou ver o que você leva na sua bolsa escolar. Não, tia, não pode. Por que não pode? Não, tia, não pode, não, tia. Lorena, essa é você agora, Lorena! Ai, claro que pode, menos se não deixar a cerveja aqui, que tá doido. Caderno, uma mulherzinha super linda aqui no caderno, olhando pra mim. Livros, livros, livros. Vamos ver se a Lorena faz uma coisa na escola dela. Olha, nada, olha, nada, 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 nada. Lorena, você não tem nada? Eu comecei de trás pra frente, gente, pra fazer uma brincadeirinha. Mas você, ah, vou fazer certo agora, né? Começar de frente pra trás. Não tô nada lá, matemática. Nada, nada. Ela escapou por pouco, porque começou as aulas hoje. Então, muita sorte, viu, Lorena? Lorena, agora seria a hora de almoço. Por que você tá tomando café da manhã na hora de almoço? Ah, tá, entendi. Eu acho que era por causa de outra coisa, mas só por causa disso, então tá bom. Lorena, é 1154, Lorena, tem que ir pra escola rápido. Não, calma, 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 eu tô comendo. Tá, viu o desespero dela? Calma, calma, eu estou comendo. Claro, né, comendo, tá ligado? É, Lorena e comida, né, é coisas inseparáveis. Tipo arroz e feijão, tipo carne e ovo. Carne e ovo? Mas carne e ovo é totalmente separável. Feijão e arroz também. Entendi. O que você tá bom, né? Eu já tô bom. Não sei. O tamanho do copo do... Mas eu todas as vezes, todas as vezes, eu bebo um café. E é todo mundo lá do meu copo. Também, porque daqui é um copo normal de coca, não de café. Se tu quiser pegar água e colocar só daqui de coca, então, e aí? Aí vai ser um copo de café, só que você colocou coca. Não, ué, tá vendo? A gente tem que quebrar esse tabu, entendeu? Por quê? O mundo precisa saber que a gente precisa tomar café. O tanto que a gente quiser, todo mundo tem esse direito de tomar o quanto a gente quiser de café e o quanto a gente quiser de coca. Não acho isso injusto, porque todo mundo tem que tomar muito café ou muita coca. Mas por que que toma muito café? Coca, eu tomo muito café. Eu tomo muito café, eu tomo nada do que é coca, mas não é coca. Quer dizer, café. Então, beleza, mano, enquanto a Lorena acaba de comer aqui, é o último passo da Lorena. Depois daqui é pra ir pra escola, né? É, eu posso falar o bem de novo, mas depois ir pra escola. Pelo menos vimos aqui que a Lorena tem gênio. E no caminho da escola eu volto pra vocês, galera. Partiu a escola da Lorena, mano. Lorena, é muito longe da escola daqui? Ah, não, Lorena. Eu achei que eu ouvi um não agora, mas não, ouvi um é. Ficou assim, ó. Sim. Indecida, bastante indecida. Mas na hora de voltar você vai sofrer muito, porque é subida e punta assim, ó. Mas, Lorena, você duvida da minha capacidade mental. Você não usa o intestino igual eu uso. Eu vim com o meu poçante aqui, ó. Minha motona, minha hornete. Pra na hora de voltar eu voltar mais rapidinho, né? Não tem que voltar perto. É, eu achei que ele ia levar a gente, não. Não, Lorena, eu só vou levar vocês só de pé mesmo. E depois eu venho com a bicicleta, por gado. Mas é lógico. Eles querem que cabe 700 pessoas na bicicleta. Tem como, você vai no cano, eu vou ali atrás pra você ver no irmão. Mas tem uma coisa, Lorena, que você esqueceu de mencionar. A minha preguiça, porque nem a pau que eu vou levar vocês nessa lonjura, pô. Você vai ver, viu? Tô vendo aqui, ó. Tô vendo tudo aqui, ó. Fica brincando, pica. Fica brincando, ó. Pronto, cabeçudo, vocês já entreguem sua escola. Pode ir lá estudar e fazer o que você faz de melhor. Quer estudar, não é? Tá te abando, Aninha? Tchau. Olha lá, gente, ali pra museu, uma mina muito feia. Tão feia que, olha... Tão tá com medo de mostrar pra vocês essa mina aqui. Gente, eu tô falando que tá da escola, sacabada. Olha isso, cara, parece uma bolacha, assim, ó. Acho que acordou 6 horas da manhã e tava até agora na sala de aula. Tchau, salve. Agora eu vou levar a Lorena pra escola ali. Porque é seu vídeo, então tchau. Tchau, tchau. E aí, o que você faz quando chega na escola? Eu fico parada até bater o sinal. Nossa, e se você não chega e se enturma com as crianças ali, e faz aquelas piadinhas de escola, nada assim. Eu não sou sozinha. Eu não sou sozinha. Eu não sou sozinha. Meu Deus, galera. Vira amiga da minha irmã, pelo amor de Deus. Chegamos, galera. Até que enfim, mano. Tô aguentando mais andar aqui. Essa sala da Lorena é muito longe. Como que você não tem um carro, Lorena? Precisa vir pra escola até hoje. Você precisa de um carro pra vir? Pô, aí, lógico. Aí, tem que ter um carro. Você faz vídeo pro YouTube também. Tem que comprar um carro pra você. Tá, Lu, tio. O meu carro aqui é esse daí, ó. Não, mas daqui é o meu. Eu compro o seu. Daqui é meu. Vai lá, quer roubar meu carro, gente. Você acha? Fala alto não, tio. Eu tenho vergonha. Que, Lorena? Não quer que eu fale alto? Ah, tá com vergonha. Então, galera, eu acho que missão concluída. Trouxemos a Lorena pra escola. São e salvo. Você tá salvo a Lorena? Tô, eu tô com vergonha. Tô com vergonha, Lorena. Não quer que eu tô com vergonha, Lorena? Eu sou concluído, tá vendo? Eu sou meu irmão muito bom. Fala aí, não sou meu irmão muito bom? Não sou? Não sou? Tá vendo, gente? Contratem eu para levar vocês para as escolas. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha, ó. Não é não, Lorena. Não é não. Tá em casa, eu encerro o vídeo pra vocês, galera. A gente vai até daqui a pouco. Mano, acabei de chegar em casa já. Deixei a Lorena na escola. Concluí tudo o que tinha que concluir. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o seu like. Já compartilha pra todo mundo. Se segue no Instagram, que é o primeiro link na descrição. O que é disso? Você vai ser processado. Não vai saber por quê. Você tá no meio da rua, no... Não, eu tô no meio da rua. Eu tô no meio da minha casa. Se você estivesse no meio da rua, eu ia estar ali, ó. Eu não tô ali, eu tô aqui. Aliás, se você se engano, você não tá no meio da sua casa. Você tá no começo da sua casa. No meio da sua casa, você ia lá no... Eu estou nos todos errados. Basta bem no canal das minhas irmãs, que tá no link na descrição. Não esquece, galerinha. E vocês querem uma dica? Uma dana, porque é saudável, mas eu vou levar mais pra morrer. Ah, não sei. E você leva sua irmã pra escola e você morra atropelado. Não, eu também não, né? Tem que ser trágico, então isso daí foi trágico. Então tá bom. E tchau, tchau, galerinha.